E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de Stardew Valley aqui no meu canal ou mais um episódio da nossa série do Zero à Perfeição E este episódio é o número 121 E pessoal, vamos que vamos pra mais um vídeo, mais um dia nesse save aqui que está ficando espetacular Enquanto eu tomo meu cafezinho da manhã, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal caso tu ainda não seja inscrito Também ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal e sem falar que isso aí me ajuda demais E galera, já vou falando com vocês enquanto eu vou dando uns adiantos aqui na fazenda E é o seguinte, temos alguns objetivos pra hoje e um deles é dar continuidade aqui nas missões que a gente tem pendente Aliás, hoje é só uma né, que é essa daqui plantas aqui Nós temos 10 dias pra enviar 500 frutas, então nós precisamos urgentemente colher tudo isso aqui que tá pronto Os junimos vão dar uma ajuda pra gente e a gente precisa fazer elas virarem sementes né Eu tenho bastante máquinas geradoras de sementes guardadas, só não sei onde elas estão, mas eu sei que eu tenho Aí eu vou ter que catar elas e fazer mais Também galera, além disso, além dessa missão que a gente tem Eu preciso dar uma passadinha lá na casa da Robin pra mandar ela melhorar uma cabana pra nós Essa cabana aqui ó, em questão, essa aqui de cima Porque é nessa cabana que eu pretendo colocar toda essa bagunça de baús aqui tá É ali mesmo que eu vou fazer um armazenamento central pra tudo Então a gente tem que ir lá na Robin também Além disso galera, eu queria dar uma adiantada numa missão que eu não sei quanto tempo que ela leva pra ser feita Que é a missão do urso do lixo Um inscrito nosso aí, desculpa não me lembro o nome agora de cabeça, mas vai tá passando aí na tela Nos recomendou que nós fizéssemos isso, porque também dá uma limpada no vale né Aqueles lixos saem, a praia fica limpa As partes não acessíveis no mapa saem todos os lixos Não é necessário pra perfeição, mas é um objetivo bem legal que eu também pretendia fazer Então obrigado por me lembrar Tá aí na tela de novo o teu comentário, isso aí me ajuda demais Então se tu lembrar de mais alguma coisa Não só você que já comentou aí, mas qualquer outra inscrita que lembrar de alguma outra coisa Comenta que com certeza eu vou fazer Bom, beleza galera, é o seguinte ó Eu sei que eu tinha algumas máquinas geradoras de semente Deixa eu ver se tá aqui, ah aqui ó, tem 20, ótimo Quero ver se eu tenho mais também, além dessas Colocar tudo aqui E os artesanais eram aqui, tem mais? Não, não tem mais Mas isso aqui já é ótimo ó Em 5 vezes a gente já consegue multiplicar tudo né A gente tem 100 sementes, então o editor vai fazer uma timelapse Enquanto eu termino de processar todas essas frutas E assim que eu terminar, eu já volto a falar com vocês Maravilha galera, terminamos Gerou aqui 189 sementes Algumas viraram semente mistas né A gente teve o azar Mas não tem problema, foi pouca coisa E cara, agora eu fiquei um pouco preocupado hein Será que vai dar tempo de eu terminar essa missão a tempo? Ai ai, a gente tem 10 dias ainda, ela vai levar 10 dias pra crescer Não vai dar pra mim plantar tudo aqui né Então eu vou ter que plantar alguma coisa lá na ilha Ou seja, eu vou ter que arrancar alguma plantação que eu tenho lá Isso tudo é bem preocupante É verdade Mas vai dar certo, espero que dê tudo certo pelo menos E como galera eu tinha falado A gente tem também que mandar a Robin melhorar aquela nossa cabana né Então vamos falar com ela aqui Instalação da fazenda, cabana grande E vai ser essa aqui Depois que ela estiver prontinha A gente vai decorá-la por dentro Botar os baús, colocar as máquinas que eu quero colocar ali E tudo mais, beleza? Ah pera aí, antes de eu ir embora Deixa eu dar um presente já de aniversário pro Demetrius Antes que eu me esqueça né Depois eu volto pra lá É só pro ritual Porque a gente já tinha o nível máximo de amizade com ele E olha só Aqui a maioria a gente já deu presentes essa semana Porque no último vídeo a gente fez aquela missão do senhor aqui né De dar alguns presentes Mas olha só A gente pode dar um presente pro Léo A gente pode dar um presente pra Penny Pro Eliott E pro Anão Tá, eu vou anotar esses 5 nomes que eu tenho aqui E a gente vai lá em casa pegar um presentinho pra eles Bom gente, já sequorei os presentes pra levar pra eles Mas antes de ir Eu vou pegar também essas joias Que os cristalares estão parados aqui né Eu tenho que lembrar de ficar coletando eles aqui né Pra não perder tempo E eu consegui já bastante cristal da terra Com esses aqui Mais o que eu tenho lá no baú E eu vou fazer bastante máquina Pra gente colocar lá na cabana de produções Beleza? Então, vou organizar meu inventário E a gente já vai sair pra entregar os presentes pra todo mundo E vamos passar lá no deserto Pra pegar algumas enguias picantes também Primeiramente vamos dar presente aqui pra Penny Então, beleza Agora olha só Cadê, 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 cadê Ó, a gente já tá com quase o máximo dela Beleza Também a gente vai encontrar com ele Deixa eu ver se ele tá em casa né Ou se ele foi dar um passeio em algum outro lugar Não Aqui tá ele ó Na ponte Tava na minha frente Eu não tinha visto Tu é lerdo Tome O Leozinho também A gente tem que ver onde ele está Ele está lá nas montanhas Tá tranquilo E o Sam tá na ilha Então, vamos lá nas montanhas Porque daí Ah, o Sam a gente nem precisa dar presente pra ele Vamos lá nas montanhas direto Dar um presente pro Leo E também essa água marinha pro anão E a gente tem que voltar logo Antes das 5 horas Porque senão a gente vai perder o ônibus Pra ir lá no deserto Então, vamos correndo lá Cá estamos Presentinho pra tu, meu amigo 9 de 10 Barbado agora Já tá quase acabando, hein Ah, quando acabar esses presentes Aí vai ser um alívio na minha consciência, cara Porque, meu Deus do céu Que eu poderia ter terminado antes E não fiz, né Tá louco Beleza Aqui, ah não Presente pra tu também E a gente tem 63 esmeraldas Que eu vou trocar tudo Por enguia picante lá no deserto Então, vamos pegar o carrinho aqui Pegar um atalho Eita Esqueci dessa cena, gente Aff, mano Poxa vida Vamos olhar ela então Faz tempo que eu não assisto ela Bem, nosso equipamento já está no ônibus Parece que já está tudo certo Certo, pessoal Vamos entrar no ônibus Estou começando a ficar nervoso Certo Aí vamos nós Deseje-me sorte Beleza, galera Isso aí tá acontecendo Porque a gente tem 6 corações de amizade com ele, tá Olá, pessoal Viemos da Vila Pelicanos E somos os Pelicanos Aqui vamos nós E é isso, gente Será que dá pra pular essa cena Ou tem que ficar até o final Ah, enfim, galera Olhei a cena E olha só Perdi o ônibus, hein Será que eu consigo ir? Ah, que coisa, hein Nem sei eu já apantar Mas eu vou usar um totem então Pra ir pra lá Pera aí que a gente já pega os itens necessários Pra fazer um totem A gente usa duas madeiras de lei Um coco e minério de irídio É um minério de irídio só Pronto, agora a gente já consegue fazer Bora lá Tá aqui, galera Vamos trocar tudo por enguia picante Muito bom Maravilha, agora sim Agora eu vou voltar lá pra casa Porque eu quero ir lá visitar o ursão do lixo, né Pra ver se ele tem alguma coisa difícil demais Pra gente pegar E a gente já pode se preparar pra fazer isso Bom, pessoal Faz tempo que eu não vejo essa cena do urso Eu nem lembro se é só chegar aqui O que tem que fazer Se ele já apareceu aqui ou não Ah, aqui tá ele, boa Pelo menos ele já apareceu aqui Bom demais E faz tanto tempo que eu não saio pra coletar Que olha o tanto de coisa que eu peguei Só de casa até aqui Vamos falar, ursão O que ele tá pedindo? Ah, tá pedindo um café de jardim? Toma Ainda bem que a gente já tinha na mão, hein Que sorte E agora, o que tu quer? Hum, truta arco-íris Tá, vou lá em casa ver se eu tenho isso Ah, até que tá tranquilo, galera A gente tem cinco truta arco-íris ainda Então vamos voltar lá pra entregar pra ele Cara, agora eu tô com tanta amizade com todo mundo Que fica parecendo cena com... Ai, toda hora Eu entro no lugar da cena Eu saio de um lugar da cena Eu vou em casa da cena Eu tô pulando tudo, hein Lamento Não vamos assistir essas cenas, não Mas vamos falar com o homem Que que eu me importo Ele quer uma truta arco-íris Tome Que que mais ele vai pedir agora? Agora Hum, hamburgão Vamos lá pegar em casa de novo Agora vai, hein Será que é a última coisa que ele quer? Aí, acabou? Ah, meu Deus Aqui é um sashimi agora Pena que eu não consigo fazer no meu inventário, né Que eu até já tenho os itens na mão Então, vamos lá de novo Bom, espero que seja a última coisa que ele me peça, hein Cansei de ficar caminhando pra lá e pra cá Bom, chega, né? Aí, acabou, galera Boa Uhul Aí, gente Ficou tudo bem limpinho agora, ó De noite não vai dar pra ver tanto Mas se eu lembrar amanhã eu passo aqui pra dar uma olhadinha Aí, resolvido Muito bom Verdade Ele restaura a casinha do cachorro também Top, hein Beleza Vou dormir, galera Porque já é meia noite e meia E amanhã a gente vai dar uma olhadinha aí como é que ficou a vila Bom, galera Mais um dia Mais um like que tu vai deixar aí no vídeo E eu pensei, galera Em pegar esses grãos que sobraram de ontem E a gente ir lá pra ilha Pra plantar por lá, tá? E eu sei que lá tá tudo cheio de coisa, né Cheio de fruta antiga Fruta de abacaxi e tudo mais Só que, cara Não tem tanta necessidade de nós termos tantas frutas antigas lá E até Se eu não me engano Até me confirmem aí nos comentários A gente tem um objetivo de enviar 100 itens de cada Alguma coisa assim Uma grande quantidade de cada item Pra completar a perfeição, tá? Eu não sei se é um objetivo que aparece aqui Aqui, ó Poligultura é 15 itens pelo correio Enfim 15 de cada pelo correio Eu tenho que ir lá no Star do Valley Week, né Pra ver quais são os itens que a gente precisa Mas é bem provável que seja plantações Eu vou precisar de espaço pra plantar, né Então eu vou dar uma limpada ali na área Pra gente conseguir plantar essas coisas também Ou seja, não vai ser tão desperdício assim Não Comprar um bilhetinho pra lá O Willy tava na cidade Já apareceu aqui do nada, né Enfim Provável que eu tenha algumas coisinhas pra colher ali também E eu vou tirar sim as frutas antigas, galera Vou deixar os abacaxis Vou tirar as frutas antigas Porque Olha o tanto que a gente tem, sabe? Não penso que seja tão necessário Então, pra isso O editor vai fazer uma timelapse aí Enquanto eu tiro E já já eu volto a falar com vocês Beleza Tá na mão Até eu quebrei uma sem querer ali Destruir a terra E acabei desperdiçando o fertilizante Mas eu tenho mais ali no baú E a gente já vai regar E botar o fertilizante de volta Vai faltar um espacinho ainda? Vai faltar quatro Tranquilo Vamos quebrar aqui quatro então Um Dois Três Quatro Perfeito Beleza Deu bem certinho Porque eu precisava ali Vamos guardar de volta aqui Nossa, a gente ainda tem mais de 180 Mas quando o dia que precisar Eu tenho que lembrar Que eu já tenho pronto aqui em casa Eu não preciso fazer mais nem comprar Bom, galera O grande objetivo desse vídeo Que era a gente ir lá Comprir as ordens Daquele ursão lá do lixo Foram resolvidos Agora Pra complementar o vídeo A gente vai lá na guiota Pra dar uma olhadinha Na erradicação Pra ver como é que tá É bem capaz que hoje A gente finalmente vai zerar A guilda dos aventureiros Então o que eu vou fazer aqui? Vou arrumar o meu inventário Vou lá pra guilda E vou me preparar Pra gente ir atrás desses monstros Bom, gente É o seguinte Olha só Nos faltam apenas 5 rex pimenta E um pouquinho mais de 100 serpentes Isso tudo a gente vai conseguir Provavelmente Hoje ainda nesse vídeo Lá na caverna da caveira Tô preparado E dessa vez Vou pegar um escar de monstros também Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar pro deserto Vou dar uma olhadinha Lá no estar do vale Pra ver se a gente encontra Um andar de dino Pra gente dar uma focada nele E conseguir os últimos 5 E vou matar todas as serpentes Que eu consegui pelo caminho Caso apareça a notificação De que eu consegui Algum dos objetivos Eu já volto a falar com vocês Bom, dei uma olhadinha No estar do vale Predictor E eu dar 54 É pra estar infestado Tá, gente Então eu vou descendo Matando as serpentes Que eu encontrar pelo caminho Como essa sem vergonha aqui Toma E assim que eu chegar lá Se tiver dino Eu mostro pra vocês Caso contrário Eu vou continuar matando Olha o bicho vindo Ai meu Deus O albiscar de monstros É muito bom, cara Tá, maluco? Aqui é o Brasil Eu vou continuar aqui, galera Na minha luta E daqui a pouquinho eu volto Galera, agora que eu tô Matando monstros Eu nunca fiquei tão feliz Quando aparecem essas infestações De serpentes voadoras Aí, não Matei umas 10 Só nesse andar Maravilha, hein Aí vem mais uma Tá fácil de matar, né Até porque Eu só tenho que me preocupar com elas As gosmas já não me dão mais dano Graças ao nosso anel combinado Aqui, ó Que protege das gosmas Então, tudo muito bom Tá tudo correndo bem aqui, gente Eu tô ganhando bastante Em guia picante Por matar aquelas serpentes, né Tô ganhando bastante também Grão Ki Empolgante Então Opa, olha o dinossauro aí, ó Mais um Então tá tudo indo muito bem Logo, logo eu chego ali No andar 54 Que é onde eu quero ver Se vai ter ou não Nosso andar infestado, né E se tiver A gente provavelmente Vai terminar de matar todos os dinos Vou continuar aqui Qualquer novidade Eu volto a falar com vocês É, gente O bagulho tá esquentando Aqui embaixo, hein Tá, maluco Ó o tanto de monstro Ó o tanto Ainda bem que as gosmas Já não dão mais dano Tá, maluco Tá acabando já os dinos, galera Se eu matar mais uns dois Eu acho que eu já termino a meta Ali tem um Eu não achei nenhum andar infestado Até agora Caraca, mano Tá difícil Deixa eu pegar esse negócio aqui Que eu quero comer E eu acredito que seja só mais um, galera Mais um A gente já termina Dinossauro, no caso Daí eu tô olhando bem Em cada andar que eu vou Pra ver se eu encontro eles, né Já que andar infestado Eu não tô achando Eu tô olhando um por um Assim, dou uma exploradinha Ó, essa área tá infestada É capaz de ter, né Daí eu vou até o fim Olho Se tem, eu mato Se não tem, eu saio Eu não tô nem perdendo tempo Com os outros monstros Que eu não preciso É só dinossauro e serpente Que eu tô caçando Então estamos no final do dia Tá acabando as minhas escadas também Aí, galera Olha aí, ó Maravilha, hein Tive a sorte de encontrar Um andar infestado Agora sim eu vou conseguir terminar Aí, boa Matança completa Olha lá, ó Olha lá Olha aqui, ó Olha só Bonito Bom demais Eu tô até saindo fora daqui Vou pra casa, galera Vou arrumar meu inventário E a gente se vê amanhã Lá na guilda Pra conferir quantas serpentes Que faltam ainda Bora que bora Bom dia a mais Bom gente, mais um dia Mais um dólar Bora que bora Continuar a nossa saga Aqui tem umas jades A gente sei que tinha mais Aqui Eu queria ir lá na guilda Pra ver quantas serpentes Que faltam Já que os dinossauros A gente já terminou Não é mesmo? E bom Frutas aqui não tem nada pronto Se tivesse Nós íamos ter que colher, né Porque o bendito Dos Tio Nimos Não trabalha em dia de chuva Mas pra não perder tempo Deixa eu fazer o seguinte Vamos pegar nesse baú aqui, ó Quatro minérios de irídio Um, dois, três, quatro Vamos pegar aqui Aliás, aqui Um coco E vamos pegar aqui Duas madeiras de lei Tá, tá Pronto Daí a gente faz com isso Um totem pro deserto Daí depois que a gente passar lá na guilda A gente usa esse totem Pra nós irmos direto lá pro deserto Terminar de matar serpentes Fica tranquilo, galera Porque eu não vou mostrar tudo pra vocês Eu sei que vocês já estão Um saco cheio De erradicação de monstros Ai, graças a Deus Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar aqui Vamos ver qual que foi a recompensa Por ter matado todos os Pepper Hex Né, que a gente terminou ontem Isso deve ser interessante Ah, eu vou ter que voltar em casa Pra pegar o Omiscar de Monsters Ah, enfim Mas ó, galera Tudo terminado Faltam apenas 61 serpentes Então tá tranquilo E olha só a recompensa do Gil, galera Ei, 150 espíritos de magma Estou impressionado Então, eu vou te dar o número de telefone do Marlon Ele não vai gostar Mas acho que você mereceu Muito bom Mais uma recompensa Tá bom Obrigado E por termos matado Cara, se eu não me engano É isso aqui, ó Elmo de Cavaleiro Que a gente ganhou Por ter matado Todos aqueles Dinossaurinhos lá, né É, acredito que seja Então tá, ok Bom, vou lá em casa Primeiro, né Burrão aqui Esqueci de pegar o Omiscar de Monsters Que eu deixei na geladeira Então vou lá em casa E depois a gente vai direto Lá pro deserto O bom de ter ido lá em casa Pegar o Omiscar Que eu lembrei de pegar as bombas Também que eu não tinha lembrado Burrão Mas vamos lá O que interessa A gente precisa E escada-se Olha aqui, ó Já tá disponível O pingente nulo, galera Pra gente conseguir Convidar o Krobus Pra morar com a gente Caso fosse a nossa ideia Legal, né Não sei, eu nunca fiz isso Talvez eu faça nesse save aqui Só pra dar uma variada Quem sabe, né Eu não casei ainda mesmo Mas enfim Vamos tomar o Omiscar de Monsters E galera Faltam apenas 61 Dessas serpentes aqui, ó Então eu vou matar elas Vou tentar matar tudo hoje, tá Caso eu consiga Eu volto a falar com vocês Caso contrário Fiquem tranquilos Que eu não vou ficar mostrando Isso aí toda hora Porque já tá chato, né Toda hora Eu sei que cansa Então eu vou continuar Minha saga aqui Daqui a pouquinho eu volto Galera, consegui, consegui Até deu conquista da spin Mano Eu estou feliz Consegui, ele é uma dança completa Ah, moleque Eu tava contando Meio que na cabeça E aqui eu achei Que tava em 50 ainda Mas já tava em 60 Então eu não consegui Gravar pra vocês No momento exato Mas velho Doideira Não apareceu aí A conquista da spin Provavelmente Mas eu vou pedir Pra editor botar aí Depois eu mando um print É a primeira vez Que eu consigo isso, galera Vambora daqui Vambora daqui Vamos lá pra guilda direto Ah, cara Nem acredito Que eu cheguei nesse ponto Parabéns 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 Muitos parabéns 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 Agora sim, hein Sem clickbait Terminei até o certo Terminei toda a guilda Vamos ver o que a gente ganha E... Anel Napoleon Quando derrotar o inimigo Ele explode É só isso? Ah, tá Então tá bom, né Melhor do que nada Bom, vou voltar lá pra casa E com isso, galera Vou encerrando mais um episódio Da nossa série Do Stardew Valley Do Zero Perfeição Mais um episódio Onde nós tivemos Alguns objetivos concluídos O principal deles A erradicação de monstros A gente terminou Inclusive a conquista Da Steam aconteceu Mas além disso A gente também completou As missões Daquele urso do lixo, né E no fim Eu nem mostrei pra vocês Como é que o Vale Fica depois de limpo, né Mas vai ter muitas oportunidades Pra eu mostrar Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui do canal Lembrando aí, galera Que agora você pode ser membro Aqui do canal Aí embaixo do vídeo Tem um botão Inscreva-se E tem o botão Seja Membro Temos membros A partir de R$2,00 De R$5,00 E de R$20,00 também E cada um tem Seus benefícios equivalentes Lembrando que o nosso membro Mais caro Ele ainda não está Totalmente completo Eu vou colocar Algumas coisinhas a mais nele Inclusive jogar comigo aqui Já tenho falado sobre Mas Eu também pretendo Fazer uns outros Umas outras paradinhas Lá no Discord Que estão construindo pra gente Que vocês vão ter um acesso Mais próximo de mim Até porque, né A maioria aqui não sabe Nem como é que é meu rosto Mas, né Quem sabe aí Futuramente eu não esteja mostrando Mas Sem mais delongas Muito obrigado Por ter ficado comigo até o final E eu vejo vocês No próximo vídeo Falou